Se você quer saber como é que vai ser na época da vinda do Senhor e como nós podemos nos preparar, tem que saber a história de Noé. Mas a respeito daquele dia e hora, que dia e hora? O dia e hora da vinda do Senhor. Ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os filhos, nem o Pai, mas Deus fala, ninguém sabe o dia, mas as condições daqueles dias, a situação daqueles dias, eu vou falar para vocês como é que é, daí quando vocês virem uma situação parecida, saibam que a vinda do Filho do Homem está próxima. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, qual era a situação? Comiam e bebiam, é a situação de hoje. Casavam e se davam sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Daniel fala, uma vida despreocupada, como se nada fosse acontecer. Comer, beber, comilanças, bebedices. Agora vai chegar o fim do ano, Natal. E hoje vemos muitos irmãos contaminados com o espírito natalino. Desculpe falar assim, eu não quero ser um estraga prazeres. Chega o fim do ano, eu tenho visto até na casa dos irmãos responsáveis, casa dos irmãos de serviço da igreja, árvores de Natal. Queridos irmãos, eu não quero ser um estraga prazeres, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. 25 de dezembro em Israel é inverno. Na Europa é inverno. César jamais, o imperador César jamais ordenaria um recenseamento no inverno, em que a neve é difícil pro povo viajar. E havia pastores no campo onde que Jesus nasceu. Como é que no inverno vai ter com neve, vai ter pastores no campo? Jesus nasceu no final da primavera ou no verão. E primavera é verão, é mês de maio, junho, julho. Então Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. 25 de dezembro é o dia do Deus Sol, o dia do nascimento do Deus Sol. É uma festa pagã. Quando os católicos, quando o Papa tornou a religião romana, a religião oficial do Império Romano, e deu benefícios, o imperador quer dizer, o imperador declarou a religião católica como a religião do Império Romano. O imperador deu muitos benefícios para quem se tornasse cristão. E entraram muitos falsos cristãos com suas práticas pagãs. E uma das práticas é celebrar o nascimento do Deus Sol no dia 25 de dezembro, que naquela época era o solstício do inverno, o dia mais curto do ano no hemisfério norte. E no Brasil, no hemisfério sul, é o dia mais longo do ano. Hoje é dia 21, é que com o tempo muda. Naquele tempo era o dia 25. Daí todo, por ser o dia mais curto do ano, eles achavam que o sol nasceu naquele dia. Então eles sacrificavam para o Deus Sol. Daí, o Papa viu que era uma vergonha. A religião católica, com a maioria dos membros da religião católica, celebrar uma festa pagã. Como o nascimento do Deus Sol. Daí declarou. Ah, esse dia não é o dia do nascimento do Sol, não. É o dia do nascimento de Jesus. Daí foi declarado como o dia do nascimento de Jesus. É uma religião pagã. A árvore de Natal está aí no livro de Jeremias. Eu não vou ter tempo para ler. É uma árvore de Natal. É uma árvore que Jeremias fala. Que eles cortam uma árvore do campo, trazem para casa, enfeitam em tudo. É uma prática pagã. Desculpe, irmãos. Eu estragar, talvez, o Natal de vocês. Mas eu preciso falar a verdade. Essas coisinhas pequenas. São as raposinhas de que Salomão fala no livro de Cantares. Cântico dos Cânticos. Que destroem a nossa vida. Pouco a pouco, a contaminação do mundo, das práticas pagãs, vai entrando na igreja. Depois a gente não sabe por que tem influências malignas. A gente fica debaixo de opressão. Porque tudo isso tem a ver com o culto aos demônios. Religiões pagãs. Eu peço desculpas. Não planejei nada, nada falo sobre isso. Neste momento, Deus me tocou. Eu tive que falar. Porque estava falando que comiam, bebiam. No final do ano, quem que verdadeiramente se lembra do nascimento de Jesus? A grande parte da humanidade. Das festas. Até na China, que é um país pagão. Não crê no evangelho. Já tem Natal lá. Enfeitam tudo também. E dão presentes. Não tem sentido isso. Então, durante o Natal, é o período do ano que tem mais pecado. Bebedices, fornicação. Atividades nos clubes. As festas. Na rua. Comiam, bebiam. Casavam e davam-se em casamento. Isso que representa a fornicação. Essas coisas. Não um casamento normal. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Senão quando veio o dilúvio. E os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus usou o Noé para advertir o povo de Israel. No tempo em que Jesus estava com eles. Advertiu os discípulos. Por isso que eu tenho o encargo de falar sobre Noé. Porque Noé tem a ver com a vinda do Senhor. E tem a ver com nós nos prepararmos para sermos vencedores. E Noé falou. Daí Deus falou para Noé. O que é a arca? A arca representa Cristo. O Cristo individual. E a arca representa o Cristo coletivo. Que é a igreja. Ou seja, a arca representa Cristo e a igreja. Noé foi salvo edificando a arca. Nós seremos salvos edificando a igreja. Irmãos, nós não estamos à toa esperando a volta do Senhor. Enquanto esperamos a volta dele, nós estamos construindo a nossa arca. E nós precisamos de muitos para construir essa arca. Noé edificou a arca e entrou na arca. E Noé foi salvo do julgamento do dilúvio de Deus sobre aquela geração. Deus condenou, matou toda a humanidade. E matou os animais que não estavam na arca. Havia todos os animais na arca. Diferentes números de pares, de acordo com o que Deus determinou. Mas Noé e toda a sua família foram salvos do julgamento do dilúvio de Deus. Estando dentro da arca. E Noé e toda a sua família foram separadas daquela geração. A geração morreu. Primeiro eles foram salvos do juízo de Deus. Da condenação de Deus sobre aquela geração. Segundo, eles estavam separados. De que maneira? Dentro da arca eles estavam separados. E dentro da arca eles foram transportados para uma nova era. Um novo mundo. Nós também, queridos irmãos, hoje, enquanto aguardamos a vinda do Senhor, nós estamos edificando a igreja e nós entramos na vida da igreja. Não fique, irmão, na porta, lá fora, no pátio. Entre para a vida da igreja. Se envolva. Se engaje. Assuma o compromisso de edificar a igreja. Entrando na vida da igreja. É essa vida da igreja que é o Cristo coletivo que vai nos salvar do julgamento da grande tribulação. Que Deus vai exercer sobre esta geração perversa de hoje. E estando na vida da igreja, nós também estamos sendo separados desta geração. Nós vivemos no mundo, sim. Mas estamos dentro da vida da igreja. E estamos separados desta geração. E estando na vida da igreja, seremos transportados para uma nova era, a era do milênio. Uau! Que similaridade que há. Noé construiu a arca e entrou na arca. E estando na arca, ele foi salvo do julgamento de Deus. Do dilúvio. Que matou toda aquela geração. E estando na arca, edificando a arca, eles se separaram daquela geração perversa. E dentro da arca eles foram transportados para um novo mundo. Só a família de Noé. Nós também hoje, estamos edificando a igreja. E entramos na vida da igreja. E aí Obrigado.